Olá, boa noite. O Redação TVE está começando e com notícia boa para a área da saúde. Na próxima semana, a população de canoas vai ganhar 200 novos leitos para o tratamento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de covid-19. Esses leitos vão ser abertos em alas que estavam desativadas lá no Hospital Universitário. Os dois andares do Hospital Universitário que estavam desativados desde 2015 foram totalmente reformados e vão receber 200 novos leitos para atendimento exclusivo de pacientes diagnosticados com covid-19. Passada a pandemia, os leitos vão servir de apoio para a internação de pacientes clínicos das unidades de pronto atendimento e do Hospital de Pronto Socorro. Os novos leitos foram construídos para substituir parte dos hospitais de campanha, que emergencialmente foram erguidos para evitar o colapso do sistema de saúde pública de canoas. A reforma, realizada com mão de obra própria, gerou economia de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos. Após a inauguração dos leitos, continuam funcionando os hospitais de campanha dos bairros Rio Branco e Boqueirão. Juntos, eles atendem mais de 50 pessoas por dia. E agora vamos atualizar os números do coronavírus aqui no estado. O Rio Grande do Sul contabiliza 11.583 casos confirmados e 276 mortes por covid-19. Segundo o último balanço, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 323 municípios gaúchos já têm registro de coronavírus. Lajeado é o município que continua liderando em número de casos, seguido por Porto Alegre e Passo Fundo. E para conter o avanço do coronavírus e também reforçar a estratégia de distanciamento controlado, a Trensurb começou a aplicar adesivos nos locais de embarque em Porto Alegre. Os adesivos começaram a ser aplicados na plataforma da estação Mercado, na capital. Os vermelhos delimitam a parada dos trens. Já os amarelos, a área onde os passageiros devem aguardar pelo embarque. O objetivo é que as pessoas mantenham o distanciamento adequado. A iniciativa é piloto, mas deve ser estendida a todas as plataformas. E um trio de atletas percorreu mais de 340 quilômetros em nome da solidariedade. O desafio era arrecadar uma cesta básica para cada quilômetro percorrido. Quem nos conta melhor essa história é a TV Cachoeira. O cachoeirense Oscar Yeager, junto com os amigos Marcelo Mendes e Sandro Laureano, partiram de Gravataí na manhã da última segunda-feira rumo a São Gabriel, caminhando. Ao longo do percurso, os atletas desafiavam as pessoas a contribuírem com cestas básicas. O projeto, intitulado como Corrente do Bem, é uma iniciativa de um grupo de funcionários da General Motors com participação de atletas que praticam corridas de rua e meia-maratonas. Segundo uma das organizadoras do projeto, Danusa Soldeira, as doações arrecadadas serão repassadas para instituições de caridade, associações, ONGs e famílias em vulnerabilidade social em função da pandemia. Além da coleta de alimentos, o trio ainda contabiliza as doações em dinheiro, arrecadadas também ao longo dos cinco dias de caminhada. Ao final do trajeto, uma surpresa. A meta de 348 quilômetros foi superada. Outros dois quilômetros foram somados e a doação de outras duas cestas básicas coroou de êxito o Desafio do Bem. E o coronavírus tem preocupado muito um grupo em especial, o das gestantes. Em busca de um nascimento humanizado e seguro para os seus filhos, muitas mulheres estão operando pelo parto domiciliar planejado. Uma parte do meu coração não me avisou que assim seria conhecer os temporais para ter alguma calmaria. Eu vou me entregar com a mesma força que o silêncio se entrega à sua casa mansidão. A opção pelo parto domiciliar tem crescido no Brasil. Mesmo assim, é pouco comum e costuma gerar dúvidas. Ramona, ainda no início da gestação, teve certeza que queria ganhar seu filho em casa. No decorrer dos meses, com a chegada da pandemia, do coronavírus, nós percebemos que essa foi a melhor decisão, foi a melhor escolha para a gente. Para muitas gestantes, o parto em casa se tornou uma opção recentemente, por causa do coronavírus. A gente ficou muito preocupado de eu estar chegando num hospital, num ambiente hospitalar, ter que sair com um recém-nascido. E a gente começou a montar o plano B. E o plano B era o parto domiciliar. Desde o mês de março, a gente vem sentindo, então, essa procura pelo parto domiciliar crescendo cada vez mais, principalmente pelas mulheres que já queriam um parto humanizado. As gestantes estão se dando conta que talvez o hospital não seja o local mais seguro para parir. Pesquisadora do tema, a professora Júnia da Mata, relata os resultados de estudos recentes sobre o parto domiciliar. O parto domiciliar planejado é seguro para gestantes de baixo risco. Pesquisas internacionais já demonstraram que os resultados na saúde materna e neonatal são semelhantes entre o parto domiciliar planejado e o hospitalar. Mesmo assim, não há cobertura dos planos de saúde ou assistência no SUS. Para ter um parto domiciliar planejado, a gestação precisa ser de baixo risco. A mulher não pode ter diabetes ou pressão alta, por exemplo, e o desenvolvimento do bebê deve estar dentro do esperado. A equipe geralmente é composta por enfermeiras obstetras ou obstetrizes com acompanhamento de uma doula. Aqui no estado, médicos não são autorizados pelo Conselho de Medicina a atender esses partos. E há sempre um plano B. Um plano de transferência para um hospital com estrutura e com profissionais capazes de prestar uma assistência de maior complexidade, caso surja alguma alteração, alguma intercorrência no domicílio e a gente precise deslocar essa mulher para o hospital. Em junho do ano passado, bem antes desse cenário de medo causado pelo coronavírus, Margela, após duas cesarianas indesejadas, teve o seu filho Augusto em casa. O que me levou a escolher o parto domiciliar foi que eu sabia que eu só seria inteiramente respeitada e teria autonomia do meu parto na minha casa. Foi a maior experiência da minha vida, sem dúvidas. E tudo com muita segurança. Evitar o hospital e estar no aconchego do lar. Esses têm sido critérios importantes na hora de escolher onde dar a luz. Foi assim para Letícia. Já na reta final da gestação, ela mudou os planos e decidiu ter seu filho em casa. No fim, o Covid nos trouxe um grande susto e uma grande preocupação em relação à vida do nosso filho. Mas também nos trouxe uma oportunidade de viver um parto domiciliar planejado, respeitoso, natural, que foi lindo. Com 38 semanas de gestação, Ramona diz estar preparada e aguarda confiante o momento de conhecer o irmão da Olívia. Nós estamos muito seguros. Essa é a nossa decisão e não existe nenhum medo, não existe nenhuma insegurança aqui nesse processo. Quer parir? Então, por que não parir em casa? E Ramona pariu em casa. Dois dias depois desse depoimento, nasceu o pequeno Gael. Estou na terra, no passado, no presente e no futuro, para ver, e ser, e entender a bússola do navegador. Emocionante ver essas imagens aí de nascimento. Parabéns para as famílias que estão com um bebezinho novo em casa, recém-nascidos. Mas claro que nem todas as gestantes podem ou querem fazer um parto em casa. Para aquelas que vão fazer isso no hospital, vão ter seus bebês no hospital, qual é a realidade hoje das maternidades? Como elas estão se preparando em tempos de pandemia? Quem vai nos contar é a médica plantonista do Centro Obstétrico do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre, a doutora Paula Erigoyen de Freitas. Doutora, boa noite. Qual é a realidade hoje, então? Que tipo de cuidado as maternidades estão tomando para que as mulheres possam ter seus filhos em segurança? Boa noite, Dalva. Obrigada pelo convite para falar aqui hoje, a boa noite. É muito importante a gente tranquilizar as gestantes que necessitam do atendimento hospitalar nesse contexto. É um momento muito especial, de muita alegria. E a gente precisa manter ao máximo preservado esse momento tão importante da família. Eu falo hoje pelo Hospital Conceição, que é onde eu trabalho, mas eu acredito que todos os hospitais estão com esses mesmos cuidados, né? A gente continua na prática funcionando normalmente, né? Todas as mulheres que têm queixas obstétricas, que precisam do centro obstétrico, devem procurar o seu hospital de referência. Existem alguns cuidados que estão sendo feitos nos hospitais para evitar uma transmissão em massa. Um deles, por exemplo, é na chegada do nosso hospital, a gestão sempre é triada para sintomas respiratórios ou febre. Isso é feito ainda fora do centro obstétrico. Então, se, por exemplo, ela tem queixas respiratórias ou pode ser um caso suspeito de COVID e não tem queixas obstétricas, ela vai diretamente para o centro de triagem COVID. Ela nem chega a subir para o centro obstétrico, certo? Se ela, por acaso, é um caso suspeito e precisa de atendimento obstétrico, ela vai ser atendida numa sala isolada, já preparada para esse tipo de assistência, certo? Com a equipe paramentada e com todos os cuidados necessários. Para tranquilizar a população geral, eu até gostaria de compartilhar que até o momento têm sido bem raros os casos suspeitos e ingestantes no nosso serviço. E os casos que houveram, que a gente tomou todos os cuidados, fez toda a assistência de parto, de cesárea, com toda a paramentação necessária, foram todos os casos testados e nenhum confirmou até agora. O que não quer dizer que não vai surgir os casos, mas só... Doutora, pode falar. Importante também a gente destacar que o setor da maternidade fica distante do da COVID. A equipe também imagino que seja diferente, é isso? São setores diferentes, existem locais específicos de isolamento e, eventualmente, quando precisa de dois cuidados concomitantes e necessita do centro obstétrico, existe um setor do centro obstétrico específico para essas pacientes que tem toda uma precaução depois de descontaminação e cuidados necessários. Nós temos também, nesse momento, as visitas restritas, mas é importante salientar que o direito ao acompanhante durante o trabalho de parto é preservado. O nosso serviço preza muito pela assistência humanizada, pelo respeito ao protagonismo da mulher, que ela tem o seu momento de forma integral. Então, apesar dessas restrições, nós estamos, sim, conseguindo manter uma certa normalidade de atendimento e os casos têm sido raros ali no nosso setor. E o que mudou no procedimento durante o parto e pós-parto para as mães? A gente sabe, por exemplo, que tem aquela hora dourada, a chamada hora dourada, a primeira hora após o nascimento do bebê, com contato, tradicionalmente, tem sido incentivado, pelo menos, o contato pele a pele, amamentação. Agora, a mãe está de máscara e tem algumas restrições, né? Quais são elas? Se ela não é um caso suspeito, ela não tem nenhuma restrição, né? Ela vai fazer o contato pele a pele normal, ela vai fazer toda aquela primeira hora. Se ela, por acaso, é um caso suspeito, ou um caso confirmado, eventualmente, ela vai poder amamentar, ela só não vai poder fazer contato pele a pele no primeiro momento, certo? Mas ela vai poder amamentar e depois, com toda a desinfecção, a higienização, ela vai, sim, poder ficar com o seu bebê. Por que esse não contato pele a pele? Existe um risco aí de transmissão, apesar da triagem ser feita previamente? Sim, é que assim, aí são coisas diferentes, né? A triagem é feita no T.R. para avaliar se a paciente é um caso suspeito ou não, certo? Se ela não é um caso suspeito, ela vai ter contato pele a pele, vai amamentar, tudo ok. Se ela é um caso suspeito, a gente ainda não sabe se ela pode estar contaminada ou não. Aí tem todo o cuidado de paramentação da equipe, de ambiente de isolamento, tem todo outro funcionamento. Isso é muito raro, viu? A gente tem pegado muito poucos casos que precisa desse tipo de cuidado. Tá certo. Agradeço muito os seus esclarecimentos, trazendo um pouco de tranquilidade aí para as mamães que estão chegando na hora do parto e nascimento dos seus filhos. Doutora Paula Iriandre Freitas, obrigada pela sua participação no Redação TVE. Boa noite. Nada, boa noite. E depois do intervalo tem previsão do tempo, a gente vai falar também das transformações do mercado de eventos corporativos e ainda vamos dar dicas de programação cultural para esse fim de semana. A gente já volta. O Redação TVE está de volta para mostrar a transformação que o mercado de eventos corporativos está sofrendo por causa da pandemia. Com as aglomerações proibidas, as empresas precisaram buscar alternativas digitais para viabilizar palestras, convenções, congressos e os chamados eventos híbridos estão em alta. É uma tendência que ganhou força em tempos de pandemia, misturar o real e o virtual nos eventos corporativos. A alternativa, então, para o mercado de eventos, principalmente o corporativo onde nós atuamos, foi, então, uma adaptação, uma reinvenção e o ingresso, contudo, na questão dos eventos híbridos e online. Nos eventos híbridos, a gente monta toda uma estrutura como se fosse um evento normal, mas a gente transmite para as pessoas assistirem de casa. Nós criamos um protocolo de segurança onde menos pessoas estão no set, a gente faz com o menor set possível de equipe e também tem protocolos de higienização de equipamentos, utilização de EPI. Quem trabalha no ramo diz que a demanda aumentou bastante e que os eventos híbridos vieram para ficar. É que eles facilitam a logística. Custos de passagem, alimentação e hospedagem dos participantes deixam de pesar no orçamento. Também é possível aumentar o público sem se preocupar com espaço físico. Na produtora da Ana Elize, o treinamento brasileiro de uma empresa de tecnologia virou programação internacional. Se fosse presencial, teríamos 800 pessoas e com o digital ele foi ampliado para a base dessa empresa no Brasil, que são 3 mil pessoas e também internacionalmente. As pessoas precisam de um dispositivo, um celular ou um notebook e uma internet. O ganho de atingimento de público deles é impressionante. A gente tem um ganho muito grande. Então, eles de fato vieram para agregar e no momento da retomada eles vão permanecer. Claro que será preciso superar alguns desafios, como lidar com problemas na conexão de internet e pensar estratégias para prender a atenção do público mesmo à distância. Resumindo, não é o fim dos grandes eventos presenciais, mas com a ênfase dada ao digital durante a pandemia, com certeza é o começo de uma nova era para os eventos corporativos. Vamos agora com as informações do tempo. Uma frente fria provocou hoje chuva em todo o Rio Grande do Sul e só deve limpar no domingo. Amanhã a instabilidade continua. Confira os detalhes da previsão no mapa. O céu fica encoberto com sol e muitas nuvens no centro e no noroeste gaúchos. Nas demais áreas, o tempo segue chuvoso. O sábado terá frio ameno. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 13 aos 18 graus. Oscilação entre 11 e 17 em São Borja. E em Tramandaí, no litoral norte, mínima de 15 e máxima de 20 graus. E o Centro Cultural Santa Casa está comemorando seis anos de atividade. Durante a pandemia, aposta no digital para manter a cultura sempre viva. Um espaço que associa história, arte, conhecimento e conta com teatro, biblioteca, bistrô, loja e galeria para exposição. Tudo isso integrado a um dos maiores complexos hospitalares da América Latina, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Mesmo a gente vivendo esse tempo difícil, histórico, por causa do coronavírus, onde a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar do outro, o CHC está sentindo saudade de receber o seu público. Mas não tem problema. A gente está, claro, 100% online. O Centro ativou o hashtag CHC Conecta, criado a partir desse desafio que levou para as plataformas digitais uma programação. É onde o CHC está colocando toda a sua programação. Espetáculos, playlists, curiosidades históricas. E isso é muito bacana. E a partir de agora, a gente não só vai ter essa programação que a gente estava apresentando, como a gente vai ter também as nossas palestras, os nossos cursos e ações educativas. Toda essa atividade no espaço físico e virtual pode ser acompanhada no endereço que está na tela. E a gente segue falando de cultura porque tem música latino-americana e música de concerto no cardápio de dicas da Patrícia Salvadori para esse fim de semana. E também tem artes visuais. Confere aí a nossa agenda. Com direção artística do maestro Evandro Maté, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre segue com suas lives de sábado em formação camerística. Transmitido ao vivo pelo YouTube, o concerto ocorre a partir das 5 da tarde. Amanhã sobem ao palco da Casa da Música o trio Leonardo Bock no violino, Rodrigo Alquad no violoncelo e André Carrara no piano. Os instrumentistas vão revisitar um repertório clássico e romântico com peças de Haydn e Mendelssohn. O cantor, compositor e violonista gaúcho Leonardo Ribeiro sintetiza a força da música brasileira e latino-americana em canções próprias e de outros grandes compositores. Ele faz uma live nesse domingo às 8 da noite. Mais uma vez vem acompanhado pelo percussionista Giovanni Berti no endereço que está na tela. Um projeto visual colaborativo de descobertas, sensações e registros. A exposição virtual Entre Mundos traz as visões de fotógrafos amadores e profissionais no período da quarentena. Espaços internos, residenciais, objetos afetivos, cenas particulares, quintais, vistas de janela e tudo o que for possível nos ambientes de isolamento social. A ideia da Secretaria da Cultura, esporte e lazer de gravata aí e do quiosque da cultura. E nós encerramos o Redação TVE desta sexta-feira chamando a estreia de um projeto chamado Live na Laje do Gaia que apresenta amanhã às 4 da tarde Camila Lopes com um tributo chamado Elis Regina, o Arrastão. A transmissão vai ser feita pelo Instagram, o endereço que vai aparecer aí na tela. A gente encerra assim então, com música, desejando a você um ótimo final de semana. A seguir tem as aulas do pré-ENEM. Se cuida, fique em casa, um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, 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 E.